Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário pelo qual você agora está ouvindo essa mensagem. O intuito principal dessa mensagem do dia de hoje é podermos estar parando um pouquinho de sermos egoístas, ou seja, ficarmos muitas das vezes olhando para o nosso próprio umbigo, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para as coisas pelo qual nós muitas das vezes insistimos de que aconteçam. Seja muitas das vezes até um problema que você está enfrentando que, nossa, meu Deus do céu, é o fim do mundo, eu não estou tendo força, eu não estou tendo suporte para conseguir atravessar. Nossa, realmente é lamentável, mas não é só você que nesse momento passa por esse problema, ou que está enfrentando, ou que saiba de alguém que esteja enfrentando uma dificuldade desse porte em sua vida. Muitas são as pessoas que nesse momento estão passando por problemas muito piores. Nossa, mas eu não vou me escorar na fraqueza dos outros, não vou me encostar no problema que uma outra pessoa esteja enfrentando. Dela é dela, o meu é meu. Não. Vamos pensar numa maneira diferente, né? Vamos pensar da seguinte forma. Poxa vida, aquela pessoa está passando por esse problema, e eu também estou passando pelo meu problema. Cada um tem a sua pedra, cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua dificuldade. O que nós podemos fazer é uma única coisa, orar. Uma única coisa, não perder a fé. Uma única coisa, acreditar de que isso logo vai passar, e que você vai ter resistência para poder enfrentar. Seja você católico, cristão, muçulmano, seja você qual for a sua religião. Dentro de você é que tem que estar o canal principal entre você e o Criador. Entre você e o Sagrado. Entre você e aquilo que você acredita de que realmente possa acontecer, para que o milagre, ele possa tomar forma. O teu milagre depende única e exclusivamente de você. Nossa, poxa Deus, por que que isso acontece comigo? Por que que eu estou passando por essa situação tão difícil assim? Será que o senhor não olha para mim? Nossa, você poderia nesse momento nem existir. Você poderia nesse momento estar entrevado em cima de uma cama. Ou você que está em cima de uma cama nesse momento. Você poderia já ter afachado cova, ter morrido. Mas Deus ainda conta com você, de que você consiga tirar da sua fraqueza a força. E conseguir atravessar o que você precisa. O seu problema. Atravessar a sua dificuldade. Lutas são para todos. É inevitável. Não é esse você que num passe de mágica, num simples piririm, a sua vida vai mudar. De que você, nossa, eu vou numa igreja e a minha vida vai mudar de uma hora para outra. Nossa, eu vou num centro e a minha vida vai mudar. Nossa, eu vou fazer uma promessa e eu vou fazer um ritual, eu vou fazer um feitiço, eu vou fazer e vai mudar. Vai acontecer se você merecer. Essa é a resposta certa. Todas as coisas, elas acontecem mediante a merecimento. Deus, ele só vai te dar aquilo que você precisa se realmente você merecer. Não porque aquilo vai te engrandecer diante dos outros. Não porque aquilo vai fazer você ser um diferencial na terra. Não. Vai acontecer mediante as suas próprias evoluções. A sua conquista, o seu próprio caminho. Ele é lindo, ele é pleno. Nossa, mas eu estou prostrada, eu estou embaixo do calcanhar, do inimigo, do problema. Eu não digo inimigo espiritual, eu digo inimigo pessoa. Porque muitas das pessoas, por serem boas ou quererem ajudar, tomam para si inimigos. Então, o que você tem que fazer é acreditar de que dias melhores virão. Ter foco, ter certeza daquilo que você quer e daquilo que você precisa. Então, por merecimento, você vai conseguir alcançar aquilo que tu tanto quer. Tá bom? Essa é uma das tantas mensagens que eu quero que possa, de alguma maneira, fazer com que você venha refletir. Em querer evoluir. Não vá em alguma casa, seja ela de banda, seja de candomblé, seja em uma igreja católica, seja em uma igreja de crente, não ache você que vai lá para resolver os seus problemas. Não! Vá para evoluir. Vá para ser uma pessoa melhor. Vá para aprender a perdoar. Vá para aprender a amar. Vá para aprender acima de tudo. Se amar. Se permitir. Olhar com bons olhos. Pisam muito no teu pé, no teu calo. Ele dói, dói. Mas faz parte. É necessário você aprender com isso, a ser uma pessoa melhor. É necessário você evoluir. É necessário você atravessar. Nossa, mas eu estou sozinha, não teve ninguém. Você é que pensa que não tem ninguém com você. Certamente tem alguém que te ama. Alguém que te olha com bons olhos. Alguém que simplesmente, somente pelo pensamento, só no interior, assim, fala assim. Tomara que essa pessoa vença. Tomara que essa pessoa conquiste. Tomara que essa pessoa consiga atravessar as suas dificuldades. Eu digo por mim. Eu já passei por muitas dificuldades. Eu já passei por muitos desertos. Eu já passei por muitas batalhas. Mas eu estou de pé pela misericórdia divina. E porque eu acredito em mim. Acredito em Deus, claro, e em mim. Porque não adianta só acreditar em Deus. Só acreditar nos seus guardiões. Só acreditar e colocar na mão. Então, toma, toma. Essa entidade vai resolver. Esse santo vai resolver. Essa pessoa vai resolver. Muitas das vezes você conta o seu problema para A, B, C, D. Achando que podem te ajudar. É bom você desabafar? É. Desabafa no teu silêncio. Desabafa no teu quarto, na tua cama. Desabafa de joelhos. Desabafa diante do teu intercessor. Se você é católico, procura tua santinha de devoção. Ora. Limpa o coração. Chora. Liberta. Se liberta. É isso que falta. Respira e solta. Sejam pessoas felizes. Você está viva. Você está vivo. Está difícil, está... Nossa, eu não estou aguentando. Poxa, você tem braços, graças a Deus. Você tem pernas. Você tem saúde. Você tem disposição. Eu não estou aguentando. Eu sinto que tem demanda em cima de mim. Eu sinto que tem força negativa. Eu sinto que tem peso. Será que esse peso são as pessoas que estão colocando em cima de você? Ou será que é você quem coloca em cima de você? Pela uma questão de autopiedade, não é? Nossa, aí eu estou tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo. Aí chega um ponto que... Por que a minha vida está assim? Nossa, sou eu mesmo. É a lei da atração, né? Você olha assim e você tem pena de você. Você tem pena. Você tem dó. Você se culpa. Se julga. Se condena. Se martiriza. Não precisa disso, gente. É importante demais você acreditar, fazer acontecer e ser, provocar o seu milagre. Você é o seu milagre. Você é o seu milagre. Deus, ele confia em você, a sua família. Não desanima. Não baixa a guarda. Levanta a cabeça. Acredita. Deus é com você. E antes de tudo, você precisa ter, dar o pontapé inicial, tá bom? Não são as cartas que vão revelar. Elas simplesmente te ajudam. Uma pessoa que dá um atendimento espiritual, ela simplesmente te orienta. Ela é aqui, ó, orientada de alguma maneira como proceder, para que você possa compreender o sentido da tua luta, o sentido da tua até mesmo tristeza, desgraça, flagelo, seja o nome que for. Então, você não vai se entregar. Você vai suportar e vai vencer, tá bom? Então, eu estou aqui com vocês. Quer atendimento? Quer baralho cigano? Quer conversar comigo? Tem lá o WhatsApp, né? Que você pode estar entrando, né? Tem os números das redes sociais. Tem os nomes, tá bom? Eu quero, de alguma maneira, poder também estar te ajudando, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Deus abençoe, proteja, livre, guarde todos vocês. Eu não os conheço, mas creio que eu os amo em Deus, tá bom? Então, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário, tá bom? Deus os abençoe rica e poderosamente. E acreditem que o dia de hoje não vai voltar, não. Então, faça valer a pena o dia de hoje, tá bom? Então, fiquem com Deus, tá? Um grande abraço. Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus Cristo, tá bom? Um beijo. Um beijo.